Galerinha, ó, lembrando que aqui no Outlet nós não temos só produtos de Outlet não, viu? Nós temos também produtos convencionais. Antes de mostrar as convencionais, ó, esses daqui são de Outlet que a gente testou e estão todos funcionando. Todos esses produtos aqui estão funcionando. Eles só estão sem a embalagem algum deles, né? E outros a gente acabou pegando e montando, por exemplo, a pista aqui do Hot Wheels, ó, funcionando, tá perfeitinha, certo? E essa pista é quanto, Omar? 100 reais. Hot Wheels 100 reais? Só na BMW Toys. Mas aqui, ó, temos toda uma variedade de produtos aqui, ó, produtos novos, certo? É uma parte pequena, mas temos aqui algumas opções também, presentinho de aniversário, né? Nossa, vou me transformar. Chama! Perdeu o tom, perdeu o tom, perdeu a transformação.